O doutor Fernando Póvoz é conhecido por emagrecer muitas famosas e muitos famosos. Agora que inaugura a sua loja de roupa para mulher na Avenida da Liberdade, tentámos saber se o corpo tem que ser 86, 186 para a roupa cair bem e até que ponto é que as famosas satanham as cabeças aos maridos quando vós compras. Tem coisas magníficas, já ficamos com os olhos do que vi, já estou a adorar. Espero que ela sirva bem em qualquer corpo. Elas ficam muito melhores, passando primeiro duas ou três consultas por Póvoz, que depois a seguir tudo fica baixo. 30, 19, 26, fica correio. A todos nós temos coisas que podemos usar e outras que não podemos usar. E depois há dias também que é, olha, é de arriscar, deixa ver o que é que vai dar. Se bem que eu costumo dizer, não se preocupem com o peso, porque para cada panela há um texto. Trabalhas com muitas mulheres, ouves muito aquelas que acham, ai ganhei um quilo ou dois. Eu acho que hoje em dia as pessoas vivem um bocadinho com esse trauma, uma gordura a mais ou pesa mais, mas eu acho que isso é tudo, é tudo da invenção da nossa cabeça. Ai, aquela é a Luciana Abreu, eu gosto tanto dela. Eu estou a juntar tudo aqui. Consegue ir com uma mulher às compras? Consegue sempre, desde que o Ultibanco e o Visa não estejam a considerar. Ele normalmente fica à porta das lojas, ou então foge, e eu continuo a ver, e eu compro, eu escolho tudo e compro sozinha. Vocês nunca fazem o que nós dizem. Logo, é só para nos chatearem. Eu quando vou com o Fernando às compras, quando vou com o Mendes às compras, não há, ele é que escolhe, porque tudo o que não lhe serve, a mim tem servido.